Olá a todos, eu sou o padre Ricardo Pinto e estou aqui hoje para partilhar, para conduzir um pouco esta reflexão da Universidade Popular Mariana, cujo título é Escutando o Espírito como Igreja. Esse tema também se insere dentro do tema geral, que é o PM, este ano aborda o Espírito Santo, alma da Igreja do Mundo, que é o tema do ano até aqui. Portanto, vamos juntos tentar refletir um pouco sobre este tema, como a Igreja escuta o Espírito Santo. Antes de iniciar, talvez seria interessante colocar uma premissa, porque nós falaremos tanto do Conselho Vaticano II, mas é sempre importante ter esta certeza de que o Espírito Santo trouxe esta grande novidade para a Igreja, que é o Conselho Vaticano II. Todo o contexto, todo o patrimônio que o Conselho traz é uma ação do Espírito Santo. Se pudermos, assim, contextualizar um pouco como esta ação do Espírito aconteceu, nós poderíamos definir assim que, antes do Conselho, tudo aquilo que se referia à Igreja, ao que nós chamamos de Eclesiologia, intuía ou pensava, estudava esta ação do Espírito sobre a Igreja, para que a Igreja pudesse ter uma incidência no mundo a partir desta ação do Espírito. Essa é a visão, digamos, de uma Eclesiologia anterior ao Conselho, ou pré-conciliar. O Conselho, com toda a sua contextualização, com todas as suas sessões, os seus documentos finais, definiu um outro estilo de Eclesiologia, ou seja, uma abordagem nova da ação do Espírito. E a abordagem é essa, de que o Espírito age sobre o mundo. impulsiona a Igreja, mas também outras igrejas cristãs, as religiões e também pessoas de boa vontade a estarem juntas em diálogo, em comunhão e, na medida do possível, em unidade para darem respostas ao mundo. Portanto, é uma visão nova e muito mais ampliada desta ação do Espírito. Não mais somente sobre a Igreja, mas também sobre a dimensão ecumênica, interreligiosa e também a dimensão cultural, através do diálogo até mesmo com as pessoas que não acreditam, acreditam. Então, o Espírito Santo é esse grande protagonista desse novo tempo da Igreja, que nasceu a partir do Conselho Vaticano II, mas sempre foi o protagonista da ação da Igreja. Mas agora, mais incisivamente, nós percebemos o quanto o Espírito fala à Igreja e a Igreja, por sua vez, tenta escutar aquilo que o Espírito está falando a partir dessa incidência, desta ação tão direcionada e tão incisiva dela sobre dele, do Espírito, sobre a Igreja. Alguns aspectos sinalizam, sinalizam que a Igreja está procurando escutar o Espírito Santo a partir deste caminho que se estabeleceu da ação do Espírito na Igreja a partir do Conselho Vaticano II. E é sobre esses três aspectos que nós vamos tentar agora refletir um pouco. O primeiro é que esta ação do Espírito coloca a Igreja numa perspectiva trinitária, de relação, de diálogo, de comunhão. Depois, o segundo aspecto é o sentido da fé, o sensus fidei, como nós dissemos. Isso significa que pela fé, ou por aquilo que definimos e vivemos, e sobretudo proclamamos com fé, nós participamos desta vida trinitária. E a partir disso nascem os carismas, o terceiro ponto, que será exatamente a teologia dos carismas, como o Espírito age na realidade dos diversos carismas que são suscitados pelo mesmo Espírito na Igreja. Então, nós vamos começar com o primeiro ponto, que é a Igreja em perspectiva trinitária, a Igreja da Trindade. Nós faremos aqui também uma premissa, um pequeno percurso, no qual nós queremos chegar até o Conselho Vaticano II, mas queremos dar uma olhadinha pelo retrovisor, se pode se dizer assim, para entender o que aconteceu até aqui. Nós sabemos que o Conselho de Trento, ali no século XVI, ele foi uma reação à reforma protestante. Então, a Igreja, ela sentiu a ação do Espírito da forma em que ela precisou definir alguns pontos, alguns dogmas, para ela também poder sustentar o patrimônio de fé que até então ela trazia e que foi profundamente questionado pela reforma protestante. Porém, nesse sentido, a Igreja começou a se apresentar como uma sociedade perfeita, no sentido de uma autorreferencialidade dela mesma, ela se apresentava um pouco como essa sociedade perfeita. A partir do século XIX, alguns movimentos, sempre pela ação do Espírito Santo, alguns movimentos de renovação começaram a nascer na Igreja, movimentos da renovação litúrgica, da renovação bíblica, patrística, teológica. E houve também o início de desenvolvimento de uma teologia trinitária, que permitiu a Igreja não mais ser somente vista como aquela sociedade perfeita, mas como um organismo vital. Um teólogo daquele tempo, como dizia, a Igreja está acordando nas almas. Ela não era mais uma realidade estática, mas começava a adquirir um dinamismo na vida das pessoas. Então, dessa visão mais rígida, digamos, da sociedade perfeita, a ação do Espírito começa a trabalhar uma visão mais aberta da Igreja, que vai se abrindo pouco a pouco a ação do Espírito Santo. E aquilo que antes era limitado somente à santificação pessoal dos fiéis e à garantia da validade dos sacramentos, da intervenção dos ministérios, vai se readaptando, podemos dizer assim. Vai se renovando também a partir de estudos e de perspectivas que vão nascendo, até que se chega ao Conselho Vaticano II, ali no início da década de 60. Nós, olhando um pouco ali o Conselho Vaticano II, sobretudo na Constituição Dogmática da Lumen Gentium, que fala diretamente sobre a Igreja, é o primeiro documento do Conselho, define assim, número 4, assim a Igreja Universal se apresenta como um povo cuja unidade provém da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, daquele modelo de sociedade perfeita do Conselho de Trento, houve todo um caminho que o Espírito Santo promoveu e faz agora a Igreja reconhecer-se como uma unidade que provém da unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, uma vida, uma realidade dinâmica, vivencial. O Papa Paulo VI afirmava isso, o mistério da Igreja não é somente um fato teológico, mas é vida, ou seja, a Igreja que ganha essa dinamicidade a partir desta incisão da ação do Espírito. O Papa Francisco, nesse momento que nós estamos vivendo, ele afirma, por exemplo, que Deus não quer uma casa ou uma igreja construída pelo homem, mas Deus quer a vida. da fidelidade à palavra e ao desígnio dele, pois é ele que constrói a Igreja com pedras vivas marcadas por seu Espírito. Interessante, não é? Como a medida em que nós nos abrimos a ação desse Espírito, nós somos essas pedras vivas que constroem hoje a Igreja. Portanto, dessa possibilidade de todos nós sermos promotores, construtores, protagonistas da vida eclesial hoje, é que nasce essa unidade poliédrica. O Papa Francisco fala da realidade do Uno e de muitos, da unidade e do pluralismo. Nós podemos até definir que essa seria a centralidade da teologia e também da eclesiologia do Papa Francisco. podemos entender como unidade poliédrica na exortação apostólica do Papa Francisco e Evangelho Gáudio, a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, o número 236, ele diz assim, O modelo não é a esfera, ou seja, o modelo da Igreja hoje não é a esfera, pois não é superior às partes e nela cada ponto é equidistante do centro, não havendo diferenças entre um ponto e outro. O modelo é o poliédro, que reflete a confluência de todas as partes que nem mantém a sua originalidade. Tanto a ação pastoral como a ação política, procuram reunir nesse poliédro o melhor de cada um. Ali entram os pobres com a sua cultura, os seus projetos, as suas próprias potencialidades, até mesmo as pessoas que possam ser criticadas por seus erros. Tem algo a oferecer que não se deve perder. É a união dos povos, que na ordem universal, conservam a sua própria peculiaridade. E é a totalidade das pessoas em uma sociedade que procura um bem comum, que verdadeiramente incorpore a todos. Então, essa unidade poliédrica significa reconhecer realmente que o Espírito Santo é a alma da Igreja e faz de muitos, de diferentes, um só corpo, uma só realidade. Nos vários núcleos que se estabelecem, interligados, promove e realiza esta unidade. Depois, um outro aspecto muito interessante dentro desta perspectiva da Igreja da Trindade, nesta evolução que a gente está procurando explicar, um ponto seguinte seria essa sintaxe trindade, que significa a configuração do nós da Igreja. Dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade não significa enxergar isso somente numa perspectiva dos números cardenais, primeiro, segundo, terceiro, como se fosse algo sucessivo. Mas, justamente, é olhar o sentido da palavra sintaxe, que quer dizer associação, organização, posicionamento, e reconhecer que a gênese da comunhão trinitária é a gênese do nós da Igreja, ou seja, a nossa vida como comunidade, a relação das nossas diferenças, a pluralidade dos dons e das capacidades, que não só aqueles que estão na Igreja, mas de todos aqueles que, junto com a Igreja, são chamados a dar respostas ao mundo, está, justamente, naquele amor que circula entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então, é interessante, né? Essa unidade poliédrica, mas que tem a sua raiz no amor, na vida trinitária, naquela relação de eu em ti, tu em mim, para que sejamos perfeitos na unidade. Ou seja, à medida em que todos se tornam importantes na construção da Igreja e com a Igreja na construção de um mundo melhor. Mas, logicamente, para a gente poder compreender isso, será preciso fazer a experiência da fé, a experiência do acreditar que verdadeiramente isso é possível. Então, o ponto número dois, se o primeiro ponto foi a Igreja da Trindade, o segundo ponto, nessa escuta que a Igreja faz no Espírito, é exatamente o sentido da fé. Então, o primeiro ponto é a Igreja da Trindade, o segundo ponto é o sentido da fé. Retomando ali a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 12, nós entendemos que o sentido da fé, o sensus fidei, é uma experiência que todos nós fazemos. Todos nós que fomos batizados, temos esta vida em nós. Presente em todos os cristãos batizados, que participam da função profética de Cristo, testemunham o Evangelho e a fé dos apóstolos na Igreja e no mundo. Isso é o sentido da fé. É um sentido sobrenatural, gerado e alimentado pela comunhão eclesial, de fato. A fé, ela é animada em comunidade. Alguém pode até dizer, eu tenho uma experiência de fé, eu acredito do meu jeito, mas é tão interessante poder acolher a fé não como algo que eu imponho a Deus, mas como um dom que eu recebo de Deus. Ou seja, através da Igreja, o batismo, a Igreja me concede, Deus me concede esse dom de poder acreditar nele. Porque se depender somente da nossa realidade natural, quantas dúvidas nós podemos ter, quantas seriam as ocasiões, as situações que passamos, nas quais, quem sabe, é difícil às vezes acreditar. Mas, esse dom que Deus nos concede e, vivido em comunidade, gerado em comunidade, alimentado nessa comunhão eclesial, é que permite a cada um de nós responder a vocação que nós recebemos para colocar a serviço da Igreja e a serviço do mundo, nessa experiência de fé, aquilo que nós temos, as nossas capacidades, os nossos dons, os carismas, tudo aquilo que pode ajudar a humanidade a ser melhor. Dentro dessa perspectiva do sentido da fé, nós encontramos também um aspecto muito interessante, que é a infalibilidade de toda a Igreja. Interessante que na Evangelha em Gáudio, no número 119, tem um texto muito interessante, 119, que diz assim, Em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a força santificadora do Espírito, que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em virtude desta unção, que o torna infalível, incredendo, ou seja, ao crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar sua fé. O Espírito guia-o na verdade e conduz-o à salvação. Como parte do seu mistério de amor pela humanidade, Deus dota a totalidade dos fiéis com o instinto da fé, o sensus fidei, que os ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. A presença do Espírito confere aos cristãos certa conaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite captá-las intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para expressá-las com precisão. Olha que riqueza que nós possuímos. Esta capacidade sobrenatural de intuirmos aquilo que vem verdadeiramente de Deus e uma sabedoria que permite, mesmo se não temos os meios adequados para falar, para explicar, mas sentimos dentro. Mas aqui, Deus está realmente presente. Portanto, os fiéis possuem essa infalibilidade, porque eles creem, por estarem abertos ao dom do Espírito Santo e conseguem discernir o que realmente vale a pena apostar à vida, vale a pena acreditar, porque vem realmente de Deus. O segundo ponto é essa abertura a essa ação do Espírito que renova em cada um de nós e em toda a igreja esse dom de acreditar. Essa abertura é um processo. Nós sabemos que a fé, nós rezamos sempre o creio, o Senhor, mas aumenta a minha fé. Essa é um pouco, talvez, a oração de todos nós a cada dia. Esse processo sobre a guia do Espírito Santo faz com que o povo, ou cada um de nós que fazemos parte desse povo dos batizados, possamos reconhecer as intuições ou as ideias que vêm do Espírito e vamos, pouco a pouco, integrando nas estruturas da vida e do culto essas ideias, essas intuições. Isso é fundamental para a vida da igreja, para a construção do reino de Deus, porque sinaliza justamente esse dinamismo que somente o Espírito Santo pode dar. Eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, o Espírito que está sempre nos dando a possibilidade de recriar a vida que está ao nosso redor, a vida na comunidade onde estamos, a vida na experiência que estamos vivendo na igreja, na sociedade. Ou seja, por meio do sensus fidei, por meio desta capacidade de instintivamente reconhecer a presença de Deus, a verdade ensinada naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo orientado, naquilo que está sendo definido, nós aderimos a esta verdade. E daí é que nós entendemos também como que os novos carismas, ou seja, essas novidades que o Espírito vai suscitando na igreja hoje, vão renovando vários âmbitos da vida da igreja, no aspecto litúrgico, bíblico, teológico, espiritual. Aqui entram também os movimentos e as novas comunidades que contribuem de uma forma tão efetiva nos tempos de hoje para que a igreja possa se renovar. Mas se nós, por exemplo, nos lembramos daquele momento em que Kiara foi ao Bispo de Trento e apresentou a ele o movimento, e ele acolheu aquilo que Kiara apresentava, porque quem sabe percebeu também ali no coração dela aquela palavra, quem vos ouve, a mim ouve. Kiara foi ali porque entendeu que aquilo que Jesus pedia ali no Evangelho era uma verdade a qual ela poderia e deveria e aderiu. Então foi ao Bispo apresentar e foi justamente a partir daí que o Bispo, depois do discernimento, definiu aqui está o dedo de Deus. Aqui está presente uma graça, um bem para a igreja. Mas foi justamente por causa dessa experiência de Kiara, da intuição de que aquele carisma vinha de Deus, ela reconhece essa verdade, adega essa verdade, a partir também daquilo que o Evangelho pede, quem vos ouve, me ouve, o Bispo colhe e o carisma é o que é hoje, para a igreja, para a humanidade e, sobretudo, para a glória de Deus e para o bem de tantas pessoas. Exatamente. O Conselho Vaticano II, então, ele vem confirmar esse caminho da igreja, de que os leigos, por esses sensos fideis e por essa abertura guiada pelo Espírito Santo, o Conselho Vaticano II se torna fundamental para o nosso tempo e fundamental para essa experiência de autocompreensão da igreja hoje, de como a igreja hoje pode e deve ser dessa abertura, dessa necessidade de unidade, de diálogo, de parcerias com tantas realidades no mundo hoje e, a partir do Conselho, nós vamos entendendo uma renovação que vai acontecendo na igreja em tantos aspectos, né? Litúrgico, missiológico, pastoral. Mas qual é o nível de abertura para o Conselho hoje? Talvez a gente possa se perguntar em relação até a alguns segmentos ou alguns comportamentos que a gente olha hoje na igreja, parece que, não sei, tentam ou desejam voltar a um período ainda pré-conciliar, né? E nos faz pensar realmente qual é o nível de abertura que se tem a tudo aquilo que o Espírito suscitou para a igreja, ou na igreja para o mundo, a partir do Conselho. O Papa Francisco fez um encontro com os jesuítas em 2018 e um jesuíta fez uma pergunta para ele e ele deu uma resposta assim, bastante surpreendente. Deus quer que o Conselho faça caminho na igreja. Sabemos que o Conselho foi aberto em 62, né? Terminou em 65 e estamos celebrando praticamente, nesses últimos quatro anos, os 50 anos do Conselho, o ativamento segundo. Então, o Papa Francisco disse aí, Deus quer que o Conselho faça estrada, faça caminho na igreja. Mas para que isso aconteça, para que um concílio possa se estabelecer realmente na vida da igreja, é preciso mais ou menos uns 100 anos. Então, estamos na metade do caminho, tem muito caminho pela frente. Aí ele diz, se você puder me ajudar, procura agir de forma a levar avante o Conselho no caminho da igreja. Eu penso que esse é um convite para todos nós, para mim, para você, que o Papa faz justamente até pela sensibilidade que ele tem, pelas urgências que a humanidade hoje apresenta, é algo assim extraordinário poder estar diante desse apelo do Papa e dessa interpelação também. Temos 50 anos aí pela frente, ou seja, então tem trabalho para todo mundo, tem muita vida para ser vivida, tem muita estrada para ser feita. Mas o mais interessante é isso, é que tudo isso é feito, vivido, experimentado sob essa ação do Espírito Santo. Fazemos a nossa parte, mas sabemos das nossas limitações, mas o Espírito, ele é senhor da história, é esse sujeito inquieto da trindade, não deixa ninguém parado. Então, a gente precisa se deixar também, precisamos nos deixar mexer, inquietar por aquilo que o Espírito nos pede hoje. E o terceiro ponto, dentro desse contexto do ser o susfírio, falando da infalibilidade de toda a igreja, ou seja, todos nós temos a capacidade de reconhecer, de servir o que realmente vem de Deus. depois, em uma abertura total, é um processo guiado pelo Espírito, no qual vamos percebendo, a partir do concílio, aquilo que o Espírito está fazendo na igreja, abrimos-nos a esse novo do Espírito. E o terceiro ponto é que tudo isso seja feito dentro de um caminho de sinodalidade. Sinodalidade quer dizer caminhar juntos. Estamos juntos, ninguém separado, apenas com o dom, com o carisma separado, mas juntos nós vivemos esse sensus eclésia, ou seja, temos esse sentido do que é verdadeiramente a igreja como corpo. Isso é sinodalidade. O Papa Francisco, ele nos doa justamente esse sentido do que é a igreja hoje. Se não caminhamos juntos, se não estamos nessa dinâmica de diálogo intra-eclesial, depois desse diálogo com as outras igrejas, com as outras religiões, com as culturas, poderemos oferecer pouco à humanidade. Mas, à medida em que vivemos esta sinodalidade, sob a ação do Espírito Santo, estaremos realmente conectados com aquilo que o Espírito quer renovar na missão da igreja hoje. Portanto, o sensus fidei e o sensus eclésia, sob a ação do Espírito Santo, nos coloca numa atitude de percepção daquilo no qual nós acreditamos, naquilo que nós podemos transformar em vida, em atitude para o benefício de toda a humanidade. Então, fizemos o primeiro ponto, a igreja da trindade, o segundo ponto, o sensus fidei, e o terceiro ponto é a teologia dos carismas. Ou seja, como é que Deus nos anima a viver aquilo que percebemos em nós e na igreja hoje, para colocarmos a serviço dos outros. Então, essa teologia do carisma, ela tem um fundamento também, aqui na Lua Engêncio, no número 12B. Não é apenas através dos sacramentos e dos ministérios que o Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus e o orna de virtudes, mas repartindo seus dons a cada um, como ele deseja. distribui entre os fiéis de qualquer classe, mesmo graças especiais. Por elas, os torna aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. Segundo estas palavras de Paulo aos Coríntios, a cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade comum. Então, isso significa que o Conselho do Articulano II reconhece a presença dos carismas e de que esses carismas reanimam, dinamizam a vida da igreja. É aquilo que nós chamamos, dentro de uma outra reflexão, partindo do teólogo Rambus von Bautasar, quando ele fala da relação entre o perfil Petrinho e o perfil Mariano. Ou seja, o perfil Mariano, ele aborda mais especificamente esses carismas que são dados a todo o povo. Enquanto leigos, porque Maria como leiga, tem a síntese de todos os carismas e aqueles que procuram viver assim, então, dão à igreja esse rosto mariano que se relaciona diretamente com o rosto petrino, que é a hierarquia. Pois é muito interessante que von Bautasar, ele vai dizer, de uma forma muito real, que existirá sempre uma tensão entre esses dois perfis. Ou seja, de fato, tantas vezes, né, os leigos apresentam, nos leigos se apresentam novos carismos, novas intuições, aqueles sensos fidei, né, e os sensos eclésia que se unem ali, então, percebem necessidades e Deus faz nascer neles, através da ação do Espírito, esses novos carismos. Porém, eles serão sendo legitimados à medida em que forem colocados a verificação do perfil petrino, hierárquico. Então, nesse diálogo, pode ser que nasça alguma tensão. O von Bautasar, então, diz que haverá sempre uma tensão entre esses, na relação entre esses dois perfis, mas será sempre necessário tornar essa tensão criativa. Criar em cima da tensão. A tensão, porque a tensão, nós sabemos que não tem sentido, né, mas aquele que viveu a maior tensão, né, que se possa, alguém, que é o que possamos constatar, que foi justamente Jesus, crucificado e abandonado, naquela maior tensão que alguém, que um ser humano, que ele, enquanto homem, passou, foi capaz de criar em cima dessa tensão, ou seja, decidiu amar até o fim, né, ou seja, recriou a humanidade a partir de uma escolha de amar até o fim. Então, também nessa relação dos carismos com a hierarquia, a tensão deverá ser criativa e um relacionamento poderá ser criado e sempre renovado a partir do amor que é capaz de acolher, de escutar até o fim, ou de se deixar escutar até o fim. O Espírito Santo dirige a Igreja com diversos dons carismáticos, mas também hierárquicos. Não é que o Espírito suscita somente os carismas, mas ele também age sobre a hierarquia. O Papa Francisco insiste nessa fidelidade criativa, ou seja, sermos fiéis àquilo que o Espírito suscita, mas também sermos capazes de criar em cima desses carismas. No número 130 da Evangelho Gáudio, ele diz assim, O Espírito Santo enriquece toda a Igreja evangelizadora, também com diferentes carismos. São dons para renovar e edificar a Igreja. Não se trata de um patrimônio fechado, entregue a um grupo para que o guarde. mas são presentes no Espírito, integrados no corpo eclesial, atraídos para o centro que é Cristo, de onde são catalisados em um impulso evangelizador. Um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua eclesianidade, a sua capacidade de se integrar harmoniosamente na vida do povo santo de Deus? Para o bem de todos. Uma verdadeira novidade suscitada pelo Espírito não precisa fazer sombra sobre outras espiritualidades e dons para se afirmar a si mesma. Quanto mais um carisma dirigir o seu olhar para o coração do Evangelho, tanto mais será eclesial, ou tanto mais eclesial será o seu exercício. É na comunhão, mesmo que seja fatigosa, que o carisma se revela autêntica e misteriosamente fecundo. Se vive este desafio, a Igreja pode ser um modelo para a paz no mundo. Olha que interessante, né? Portanto, o que o Papa diz é isso, né? O carisma é um dom pessoal, mas todo dom não é para a gente, todo dom é para os outros. Se parar em nós, a gente sabe que acontece. Mas à medida em que ele é comunicado, ele chega, pode chegar a toda a humanidade. Não é somente uma experiência intimista, mas envolve toda a realidade da Igreja em benefício da humanidade. Então, essa é a teologia dos carismas, né? Então, nós vimos a Igreja da Trindade, vimos o sensus fidei, o sentido da fé, e a teologia dos carismas. Tudo dentro deste caminho de escuta do Espírito com a Igreja hoje. Mas aí nasce uma pergunta. Nós estamos aqui no Brasil, temos uma Igreja tão bonita, tão animada, com tantos carismas que estão nascendo, alguns mais antigos, outros novos, e temos tantas experiências bonitas também, de relacionamento entre esses carismas. Então, isso significa que o Espírito Santo realmente está agindo sobre a Igreja no Brasil de uma forma muito incisiva, através dos bispos e através destes serviços que estão nascendo nas novas comunidades, nos movimentos, como dissemos. Mas nasce então uma pergunta. Como a Igreja no Brasil está fazendo essa experiência de escutar o Espírito? E assim, eu gostaria de apresentar rapidamente a vocês algumas noções, alguns pontos das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, que foram aprovadas pelos bispos reunidos na última Assembleia da CNBB, agora no mês de maio de 2019, que se tornou esse documento 109 diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil de 2019 a 2023. E é muito interessante, nós vamos ver agora, perceber como tudo isso está muito integrado, está muito conectado com isso que nós refletimos aqui nesse tema da UPM e como isso depois se desenvolve ou como o Espírito espera que possamos, como Igreja presente no Brasil, desenvolver isso nas realidades nas quais nós estamos inseridos. Então vamos juntos pensar um pouquinho nesses aspectos aqui que os bispos definiram como diretrizes para esses próximos quatro anos. Então nós vamos passar ao primeiro slide. Esse aqui é o objetivo geral da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Evangelizar no Brasil cada vez mais no urbano. Isso é muito interessante, porque o percentual extraordinário, nossa população agora está na cidade, então temos que repensar os carros da evangelização também no mundo urbano. Então, evangelizar no Brasil cada vez mais no urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, ou seja, comunidades que possam sair de si, ir ao encontro da humanidade. Há luz da evangélica opção preferencial para os pobres, ou seja, com esse olhar direcionado àqueles que mais sofrem, cuidando da casa comum dentro desse contexto que nós estamos vivendo, de tantos questionamentos, mas de uma atenção redobrada que precisamos ter com aquilo que Deus criou e viu que tudo era muito bom. E hoje a gente, de certa forma, vê que a humanidade, todos nós, não estamos deixando ser tão bom como Deus criou. E testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. São os diretrizes da ação evangelizadora e isso aqui é o objetivo geral da ação. Então, a igreja pede que nós sejamos uma comunidade eclesial missionária, ou seja, essa comunidade que percebendo as suas capacidades, os seus dones, os seus membros, possa ir ao encontro da humanidade. Sustentada por quatro pilares. O primeiro pilar é a palavra, a iniciação à vida cristã, a animação bíblica, ou seja, tudo deve nascer de uma profunda experiência com a palavra de Deus. Escutada, conhecida, mas, sobretudo, transformada em vida. Depois, sustentada pelo pilar do bom, que é a liturgia, a celebração e a vida espiritual. Sustentada pelo pilar da caridade, que é o serviço à vida plena, no sentido de mecanismos e projetos que possam verdadeiramente promover a dignidade humana, possam elevar a pessoa àquele nível de dignidade através da qual eu fui criada como imagem e semelhança de Deus. E o pilar da ação missionária, ou seja, uma igreja que esteja em estado permanente de missão. Não se faz somente uma coisa aqui, mas precisa fazer um projeto mais amplo, estabelecendo etapas para que se esteja permanentemente nessa atitude de ir para fora. Então, assim é que a CNBB vê a igreja no Brasil hoje como uma comunidade. A casa, os pilares da palavra, o pão da caridade e da ação missionária, porém, com a porta aberta, ela precisa sair. Não pode ser com a porta fechada ou fechada em si mesmo, mas aberta, indo ao encontro das necessidades ao redor, das necessidades da humanidade. Mas como isso pode ser desenvolvido na cultura urbana, se nossas cidades estão todas praticamente dentro de contextos, se não efetivamente urbanos, mas coligadas por tantas redes sociais, por tantos caminhos midiáticos, que nos fazem experimentar, mesmo no mais interior que possamos estar, toda a realidade que a humanidade toda hoje vive, como isso pode ser desenvolvido. O Papa Francisco afirma, na Evangelho de Gaudium, no número 71, isso é que não se deve esquecer que a cidade é um hábito multicultural. Nas grandes cidades, pode observar-se uma trama em que grupos de pessoas compartilham as mesmas formas de sonhar a vida e ilusões semelhantes em territórios culturais, em cidades invisíveis. A Igreja é chamada a ser servidora num diálogo difícil. E para isso precisamos nos preparar. Não é fácil. Mas, justamente com esses quatro pilares que nos sustentam, sustentam esta casa, é que nós vamos ao encontro desse diálogo difícil. não podemos deixar de procurar respostas para as perguntas que estão sendo feitas. Como, então, nós poderíamos definir esse compromisso que a Igreja assume diante dessa realidade? Então, a comunidade e casa. A Igreja no Brasil, em sua ação evangelizadora, assume o compromisso de formar comunidades que vivam como Casa da Palavra, Casa do Pão, da Caridade e da Ação Missionária. Ou seja, esta é a realidade da casa, que era aquela plataforma que sustentava a Igreja ali nos Atos dos Apóstolos, com os primeiros cristãos. A casa era onde tudo acontecia. Depois as casas começaram a ficar pequenas, porque as comunidades cresceram e começaram a construir as igrejas. E as igrejas devem ser expressão daquela vida da casa, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Agora é o momento de retorno, é o momento de resgatar esta experiência de casa, de família, como plataforma de onde sai toda a vida da Igreja. e para onde chega toda a vida da humanidade. Portanto, este é o compromisso que a Igreja assume na sua ação evangelizadora. Então, nelas, nas casas, as pessoas movidas pelo amor da Trindade Santa, vivenciam, testemunhem a comunhão fraterna, como em família, entre amigos e irmãos na fé, companheiros de jornada, nas estradas da vida, peregrinando rumo à Pátria Definitiva. Um teólogo que hoje é bispo, no Itália Bruno Forte, que é especialista em teologia da Trindade, ele diz que nós vivemos com saudades da Pátria Trinitária. O nosso fim é voltar para lá. Enquanto estamos aqui, vivemos com saudades daquela vida de onde saímos. por isso também é importante desenvolver essa vida trinitária entre nós, essa vida de comunhão entre nós, aquela mesma vida que é suscitada na Trindade, ela tem sua gênesis na Trindade, ela vem até nós e nós fazemos na Igreja esse lugar onde, movidas pelo amor da Trindade, vivenciamos e testemunhamos a comunhão fraterna, como aqui se fala, ou seja, uma Igreja casa. Casa, espaço do encontro. O que é essa casa, espaço do encontro? Como é que os bíspos viram a Igreja como casa, espaço do encontro? Comunidades precisam ser oásis de misericórdia no deserto da história, casas de oração, de mergulho no sagrado, um mistério revelado. Deixar de lado toda a burocratização que afasta. aparência de empresa que presta serviços religiosos se transformarem em lugar de encontro com Deus. Uma casa que faça esta, tenha esta missão, tenha esta formatação, lugar que possa ser espaço de encontro. Que seja lugar da ternura, ou seja, superar as superficialidades das relações mecanicistas fundadas no fazer coisas. Inspirar-se na vivência fraterna, solidária, das primeiras comunidades. Um lugar onde as pessoas sintam a ternura, sintam a acolhida, sintam que são bem-vindas, que são amadas, que são olhadas nos olhos, que têm a experiência da relação verdadeira, sincera, gratuita, desinteressada. Depois também a casa, lugar das famílias, ir ao encontro das famílias em sua realidade concreta, com as luzes e sombras, com as contradições inerentes da condição humana e acolhê-las na comunidade. Com certeza quantas comunidades do movimento, quantas comunidades baronquiais onde estamos inseridos ou temos contato, têm feito essa experiência também a partir de encontros, de movimentos, de visitas, solidárias, agora com essas experiências também da igreja nas casas, que vai ao encontro ali para momentos de oração, momentos de diálogo com as famílias, mas também casa, lugar de portas sempre abertas. Quem está dentro é chamado a sair e ir ao encontro do outro onde quer que ele esteja. Ou seja, uma igreja que vai com as portas abertas para ela sair para ir ao encontro de quem precise. Não poderá ser compreendida como casa de irmãos se fechar suas portas para as pessoas mais vulneráveis. E também que é preciso ir ao encontro do outro onde quer que ele esteja, ou seja, ter essa capacidade de buscar realmente aqueles que nos interpelam, aqueles que esperam uma postura solidária, uma postura justa. Então, essas diretrizes gerais da São Evangelizadora na Igreja do Brasil, elas nos ajudam a concretizar essa experiência da escuta daquilo que o Espírito está dizendo à Igreja, como o Papa Francisco tem nos ajudado, mas é bonito também perceber como os nossos bispos aqui no Brasil interpretam isso para nós, enquanto Igreja no Brasil, mas enquanto movimento também. Eu penso que essa é um pouco a reflexão que nós poderíamos fazer e num próximo tema nós vamos refletir um pouco mais sobre essa missão poliétrica da Igreja, sobre os carismas e como esta saída que iremos ou precisamos ou estamos fazendo em direção à humanidade, como ela pode se concretizar assim mais de uma forma mais consistente, mais organizada também e mais incisiva para que provoque verdadeiramente aquelas transformações que a humanidade espera também com a nossa contribuição sempre sobre a ação do Espírito a quem queremos escutar. Agradeço a você pela atenção. Agradeço a você Obrigado.